Aleluia, triunfante, para o Senhor Jesus subiu As prisões de toda a morte, pecadores redimiu Com poder e majestade, vivi reino no céu Mas um dia triunfante, procurou o povo seu Aleluia, Cristo amado, por que a morte triunfou E por mais que grandes laços, a vitória do Cristo Seu triunfante, nossa glória, seu sofrer e nossa paz Salmo, salmo, Cristo amado, com tudo e graça traz Aleluia, Cristo amado Vem, amor, qual nós se fez Conseguindo a sua morte Vem, amor, qual nós se fez E agora junto ao trono Pelo seu interceder Aleluia, ressurreto, Cristo amado 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 Amado